Oi Náticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso frango na panela de pressão, tá bom? Um frango inteiro, vou ensinar também a vocês a como eu temperei e fica uma delícia, tá? Ele tá assim meio feinho porque a pele daqui de cima ficou na panela, mas é compensação, menina, deve tá super gostoso Tá Rita que falou do meu frango tá feio, ele não tá feio, ele tá bonitinho Vamos lá meus amores, aprender a fazer esse delicioso frango na panela de pressão, então vem comigo Para temperar o frango eu usei 4 colheres de tempero pronto caseiro, tá? Eu vou deixar o link do tempero aqui na descrição do vídeo para vocês, que é aquele com cebola e alho Coloquei pimenta cominho e orégano a gosto, 2 colheres de molho baberquil, que é opcional, tá bom? 2 colheres de sal, tá? E misturei tudo muito bem e em seguida eu passei em todo o meu franguinho e deixei na geladeira de um dia para o outro Já é outro dia, como eu falei, eu sempre gosto de temperar meus assados, tudo de um dia para o outro Qualquer comida que eu vou fazer com carne, com frango, se for inteiro, deixei temperado, tudo de um dia para o outro Para pegar mais sabor E agora eu vou tirar do saco Já coloquei o meu óleo para esquentar, tá? E Eu estou perdendo medo de estar cozinhando, né? Vocês sabem que eu tive um acidente E eu fiquei meio traumatizada Então Coisas que eu já tinha programado há muito tempo para fazer E agora eu estou começando a fazer Então meu franguinho está aqui Bem temperadinho E o que vamos fazer agora Eu vou amarrar a coxa com um barbante, tá? Para que quando ela saia do fogo Ela fique bonitinha, não fique toda arreganhada Se vocês quiserem, pode tirar pescoço, sobre cu Eu tirei só os negócios de dentro Lavei, limpei por dentro e deixei assim Porque minha mãe gosta de pescoço Então eu já deixei assim Eu vou só amarrar com barbante e a gente volta aí Franguinho amarradinho E agora vamos colocar na panela Bom Em uma panela de pressão bem grande, tá? Mas bem grande mesmo Eu coloquei um litro e meio de óleo Certo, meus amores? E eu vou deixar esse óleo dar uma esquentadinha Gente, deixa eu dar uma observação aqui Eu não usei pressão, tá? Eu tirei a borracha da minha tampa Tá bom? Se vocês quiserem, pode tirar o pino Ou se vocês tiverem coragem Pode deixar na pressão, tá bom? E eu deixei esse óleo realmente esquentar Mas não muito E fui colocando o meu frango aos poucos Se seu óleo estiver muito quente Tome cuidado Porque quando você for colocar o frango O óleo vai subir Então é com calma e delicadeza Você vai colocar esse frango aí dentro Outra observação que eu quero fazer a vocês É o seguinte Se vocês forem fazer com pressão Gente, espere a pressão da panela sair Pra depois de vocês abrirem a tampa Não me coloque essa panela por hipótese nenhuma Debaixo da água Pra tirar a pressão Porque o menor pinguinho de água Que cai nessa panela Ela vai explodir Então tenham paciência, tá? Meus amores Espere a pressão sair E eu vou deixar aí por 10 minutinhos Bom, meus amores Deixei 15 minutinhos, tá? E abri Porque eu comecei a sentir cheiro de queimado Embaçou tudo aí, tá? Então eu abri a panela Deleguei o fogo E agora eu vou virar O meu frango de lado Vou botar meu peito pra baixo, tá? Estão vendo como é que ele já ficou Em mais ou menos 15 minutinhos Porque meu fogo é bom Isso varia muito de fogo para fogo, tá? E agora eu vou deixar aí Só mais 10 minutinhos E aí A gente volta Pra ver o resultado Que ficou este frango Muito bom O cheiro tá maravilhoso Bom, meus amores Coloquei o meu frango nessa gléria É como eu faço sempre Quando eu faço fritura Eu coloco na gléria Eu vou deixar de comer Ficou assim Esse aspecto assim Um pouco feinho Mas o sabor Ficou delicioso Olha lá Então Eu vou deixar meu frango aqui Escolher, tá? E ficou No máximo 25 minutos Foi muito rápido Como eu falei Isso depende de fogo Para fogo Tá? De fogão para fogão O meu foi muito rápido Mesmo Já tá pronto E eu fritei umas batatinhas Para acompanhar No próprio óleo do frango Ficava quente Eu joguei as batatas lá Para acompanhar E meu franguinho ficou assim A pele do peito Ia ficar mais bonitinha Só que ela saiu E ficou lá Na tonela Pra fazer nada Ficou assim E ao todo Foram 30 minutos Tá? No fogo Isso aí depende muito Do seu fogão Pode ficar 40 Uma hora Mas o meu foi rapidinho mesmo Eu vou tentar pegar Mostrar vocês aqui embaixo Olha Tô vendo Muito E eu coloquei Para escorrer Como vocês viram Né? Isso ajuda Que o óleo Saia todo Do seu frango E eu tô virando aqui Para pirraçar Você mesmo Para mostrar Acompanhamento Uma farofa É claro E eu vou fazer Uma salada Eu acho Né? Então vamos cortar Para ver aqui Como é que ficou A casca fica Fica parecendo O mesmo frango Assado No forno Olha Tá vendo? Ah, delícia Tá aqui A nossa culinária Da semana Franguinho Assado A coxa Fica bem assada Mesmo Fica tudo Muito bem assado Nosso franguinho Assado De panela De pressão Tá? Espero que não gostaram De mais um vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Gente Vê se o sininho Tá ativado Tá? Porque tem muita gente Que não tá recebendo Notificação dos vídeos Assine o sininho Né? Compartilhe o vídeo Curta E assista o próximo vídeo Que vem a seguir É só clicar aqui do lado Que ele tá aparecendo aí Pra vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau Tchau